Hoje eu vou te ensinar esse bolinho de chuva com leite em pó, seguindo passo a passo, não tem erro. Receita simples, fácil e com poucos ingredientes. Esse foi o melhor bolinho de chuva que eu já fiz, então vem comigo conferir o passo a passo. Aqui eu tenho um copo de farinha de trigo sem fermento, três colheres de sopa de açúcar, estou usando o cristal, três colheres de sopa de leite em pó, pode fazer com qualquer um de sua preferência. Um ovo, um quarto de copo de leite em temperatura ambiente, gente, esse é o copo medidor que eu sempre uso aqui nas receitas, ele é de 250 ml, fermento em pó para bolo, essência de baunilha e vinagre de álcool. Na tigela eu vou começar acrescentando o ovo, o açúcar, vou bater bem com esse fuê por três minutos, ou até então o açúcar estiver bem dissolvido. Pode bater também com o garfo que dá certo. Tudo batidinho aqui, bem misturado, agora a gente pode acrescentar o leite e dar uma mexida rápida, nessa etapa não precisa ficar misturando muito tempo não. Logo em seguida já coloco também o leite em pó, que vai deixar essa massa mais fofinha, com gordura, mas não vai ficar encharcado. O leite em pó é essencial, na minha opinião, deixa o bolinho de chuva mais gostoso. Depois de ter misturado bem, acrescento a farinha de trigo. Já salva a receita, manda para aquele seu amigo ou amiga que sempre faz um bolinho de chuva encharcado. Depois que fizer essa receita aqui, só vai ser elogioso, porque é muito fácil. Todos os ingredientes com as quantidades certinhas eu vou deixar na descrição do vídeo, depois é só vocês conferirem lá. Depois de misturar bem a farinha, a massa já está praticamente pronta. Não gosto de deixar a massa mole demais, deixo um pouco mais firme. Se caso precisar de colocar um pouco mais de líquido, aí eu coloco um tiquinho de leite. Mistura bem para ficar uma massa bem lisinha e sem gruminhos de farinha. E esse é o ponto que eu deixo a massa. Adiciono uma colher de sopa não tão cheia de essência de baunilha. Se você não tiver no momento, não tem problema, pode fazer sem. O bolinho vai ficar gostoso do mesmo jeito. E se você estiver gostando da receita, já deixa o seu joinha e também se inscreva no canal. O fermento em pó vai ser apenas uma colherzinha de café. E como eu já estou finalizando a receita, eu já liguei o fogo, deixei em fogo baixo e já deixei o óleo esquentando. E depois de ter misturado bem o fermento, eu coloco o vinagre de álcool. É uma colher de sopa. O vinagre também vai ajudar o bolinho a ficar super sequinho. Se você deixar essa massa parada enquanto o óleo esquenta, o fermento já vai começar a agir. Não tem problema. É só você dar uma misturada antes de fritar os bolinhos. Eu vou usar essas duas colheres bem pequenas. Essas são colheres de café. Para mim poder pegar a massa. O tamanho da colher que você usar vai ser o tamanho do seu bolinho. E vamos levar para fritar. O óleo já está na temperatura ideal e o fogo está abaixo. Cuidado para não deixar o óleo quente demais. Porque assim que você colocar a massa, ela vai ficar douradinha do lado de fora, mas por dentro vai ficar cru. A temperatura para fritar os bolinhos tem que estar entre 160 ou 170 graus. Mas aqui a gente faz é no zói mesmo. E olha só, eu estou usando as duas colheres. Uma eu pego a massa e a outra é para empurrar para dentro da panela. Se você perceber que o fogo está alto, já corre e abaixa. Porque os bolinhos tem que cozinhar por dentro. Às vezes alguns bolinhos vão virar sozinhos e outros não. Aí é só a gente virar quando a parte de baixo estiver bem douradinhas. Depois que eles estiverem fritos, vou tirar da panela e vou colocar sobre papel toalha. Eu não vou passar no açúcar e na canela, não brigue comigo por isso. Mas se você quiser, assim que você tirar da panela, já coloca na mistura de açúcar e canela. Agora eu quero saber de vocês, bolinho de chuva tem que ter canela e açúcar ou não? Os bolinhos já estão todos fritos, já comemos alguns aqui também. E agora eu vou passar no leite em pó. Se você quiser também, pode fazer uma mistura de canela, açúcar, leite em pó e passar nos bolinhos. Seguindo o passo a passo certinho da receita, não tem como dar errado. Esses bolinhos ficam super sequinhos, perfeitos. Aí ó, é só fazer esse movimento com o potinho, que o leite em pó envolve todo o bolinho. Vou pegar aqui com um garfo e passar pra um prato. E vou mostrar pra vocês como é que ficou por dentro. Se tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários. E lembre-se, não importa se você estiver usando uma colher grande ou pequena. O fogo deve estar baixo e o óleo não pode estar muito quente. E olha só essa belezura que ficou. E super sequinhos por dentro. Bom, essa foi a receita de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela presença. Vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, tchau.